Cara, esse mundo da mágica, do zonismo, da mágica, como queiram chamar, é muito atraente. Não tem uma pessoa que não se sinta atraída por isso, que não gosta, né? De criança a idoso, né? Mas tem gente que não gosta. Tem? Não é que pareça. Tem gente que não gosta. Tem gente que se sente enganado. Mas aí eu acredito que é muito também... Ah, tem essa pegada também do cara se sentir enganado. Se sentir enganado, aí não gosta. Mas aí são poucas as pessoas e eu acredito que isso é um problema da pessoa, né? É da pessoa. E também, às vezes, da abordagem do mágico. Às vezes o mágico aborda de uma certa forma que a pessoa se sente enganada. Mas a mágica, ela não engana. A mágica, ela não ilude. Porque iludir é enganar. A mágica ilusiona. A mágica transforma. Porque ilusionar é transformar a realidade. Então a mágica, ela faz isso. Ela transforma a realidade. Ela ilusiona. É diferente de iludir. O que eu fico mais espantado é aquelas mágicas que você chega perto do cara, conversa com ele e tal. Você consegue tirar a carteira, tirar o celular dele. E o cara não está nem... Está com todos os bens do cara lá. O que o cara tinha na mão do mágico lá. E o cara nem percebeu, né? Isso é uma técnica chamada pickpocket. Que é você conseguir tirar relógio, carteira, cinto, óculos, gravata. E se chama também furto simulado. É muito legal. O ladrão aprendeu isso aí, hein? Eu faço, eu faço. Eu faço também. Os ladrões aprenderem a parada dessa, né? Não, isso são técnicas dos ladrões. Os ladrões de hoje em dia, não. Mas os ladrões de antigamente, sim. São técnicas dos ladrões. E, inclusive, algumas técnicas mágicas do pickpocket vêm dos ladrões antigamente. Mas, assim, antigamente, muito antigamente, acho que, sei lá, acho que antes de Cristo ainda. Não sei quantos mil anos antes de Cristo. Existiam, sabe, tipo, essas organizações, maçonaria, Rosa Cruz. Existiam algumas que eram para os ladrões. Não vou lembrar o nome agora, mas existiam organizações, assim, místicas dos ladrões. Então, os ladrões cultuavam um deus do furto. Caramba. Existia isso. E aí, essas técnicas eram desenvolvidas, né? Então, o misdirection, que é o desvio de atenção, ela é muito utilizada nessa técnica do pickpocket. O misdirection, ele é utilizado de várias formas, dentro do ilusionismo, dentro do mentalismo, na manipulação. Manipulação que é a presta e digitação, que é a mágica feita usando apenas a habilidade manual. Então, ela é muito utilizada. E o pickpocket, ele é a habilidade manual pura. Então, você tem que, meio que, obrigado, você precisa desviar a atenção, controlar e desviar a atenção do espectador. Senão, ele vai perceber o que está acontecendo. Então, você tem que estar ali, conduzindo a atenção dele o tempo todo. Então, o misdirection, ele é, basicamente, essa técnica do desvio da atenção. E aí, o pickpocket, ela é mestre nisso, assim, no misdirection. A gente tem aí, nas redes sociais, inclusive, o YouTube tem muito disso, né? A galera coloca muito lá. Mágica e como faz a mágica, os segredos das mágicas. Isso atrapalha vocês? Cara, existem muitos mágicos que fazem isso. A maioria deles, tipo, 90% desses caras, eles não são mágicos. Eles são fazedores de truques. Por quê? Porque essa galera não estuda a mágica. Essa galera não estuda a teoria, não estuda os conceitos, não estuda a estrutura da mágica. Não estuda nada. Filosofia, a ciência da mágica. Não estuda. Então, eles aprendem uma mágica para revelar no YouTube. Então, essa galera, eles são mágicos de YouTube. Eles são os mágicos de YouTube. Eles aprendem, basicamente, para ganhar like lá no YouTube, né? Exatamente. E aí, revela para aguçar a curiosidade. Assim, no geral, não atrapalha. Porque eu estou aí trabalhando para caramba. Se atrapalhasse, eu não estaria trabalhando. Mas, eles acabam um pouco com o encanto, né? Quando tem um mágico que estuda e ele ensina uma mágica no YouTube, não tem problema. Ele ensina algumas mágicas no YouTube, não tem problema. Porque ele está ensinando. Ele está educando o público dele. O público que gosta de mágica. Mas, existe uma diferença entre ensinar e revelar. Quando você ensina mágica, mesmo que seja no YouTube, no Instagram, não importa. Você está dando uma aula, você está ensinando conceitos. E a pessoa que está ali, ela vai ver aquilo ali. E isso não pode ser o carro-chefe, né? Ensinar como faz abertamente. Não pode ser o carro-chefe. Não, mas ensinar esporadicamente um efeito não tem problema. O problema é quando a conta da pessoa, o Instagram, o YouTube, é só revelando. E aí, quando você ensina, você está explicando conceitos. Quando você revela, você só mostra como é feito. E mostra como faz também. Mas, você não está dando uma aula, você não está ensinando, você não está educando a pessoa. Você está só ali, banalizando a arte mágica. Então, assim, eu sou contra esse tipo de abordagem de só revelar mágica na internet. E eu acho que, de fato, de toda forma, não atrapalha. Mas, é uma forma de banalizar a mágica, assim, a arte. Você acaba de assistir um corte de algum episódio do canal Pense Diferente Podcast. Se quiser assistir o vídeo na íntegra, vai lá no canal Pense Diferente Podcast. Já se inscreve no canal. Clica lá no sininho de notificação, porque o YouTube já se encarrega e manda para você os episódios. E também, para assistir ao vivo todos os episódios, é lá no canal Pense Diferente Podcast. E nesse canal de cortes, por ser o canal oficial, também já se inscreve no canal e compartilha nosso conteúdo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!